Fala pessoal, tudo bem? Saímos correndo aqui de casa, vocês não sabem o que aconteceu. O dente nela caiu. Olha isso, meu Deus! Aí chegamos no dentista aqui agora, para dar uma arrumada, né? Linda! O dente nela caiu. Olha isso, meu Deus! Tá linda aí, ó. Tá linda, ó. Aqui, ó, a doutora vai salvar a Tânia agora, doutora? Agora, aí sim. Graças a quem? Doutora. Obrigado, doutora. Com pintura. Com pintura, aí lá. Com linda agora, ela arrumou. Agora sim, gato! Aí! Olha o sorriso do Bé! Gato! 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 Jiménez! E aí E aí E aí